Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o dono do canal E hoje eu vou estar fazendo um vídeo que eu queria estar fazendo Faz tempo que eu não dou a cara aqui, né? Que eu não apareço mesmo Desde que a gente conseguiu, acho que foram 600 inscritos A gente conseguiu muita coisa assim, então, né? 500 inscritos na verdade, a gente conseguiu, hoje a gente já tem uns 650 Eu não vi aqui antes de começar a gravar Mas infelizmente, com a fama vem os problemas, né? E recentemente eu vacilei feio Eu estou fazendo esse vídeo aqui que é um pedido de desculpas, certo? Eu estou meio risonho assim, porque a minha cabeça não quer aceitar o que eu fiz Então, eu fico tentando achar graça na situação, mas não tem graça nenhuma Entendeu? É só um mecanismo de defesa mesmo, que a minha cabeça anda fazendo E o que eu posso dizer? Eu estou errado na história, eu fiz errado Eu não sei como é que eu estava com a cabeça Eu não sei por que eu fiz isso Realmente foi uma coisa, assim, que nem eu atualmente não esperaria que eu tivesse feito Acho que eu, de meses atrás, anos, também não esperava que eu do futuro fosse fazer algo assim Mas, é claro, que eu não vou entrar em detalhes do que eu fiz Quem sabe o que eu fiz, sabe E está esperando esse vídeo Está esperando a minha resposta, né? Para as pessoas E eu nem tenho o que dizer, cara Eu só peço desculpas Não espero que ninguém me perdoe Não espero que ninguém me desculpe Porque o que eu fiz é imperdoável Eu não acho que esse tipo de coisa tenha que ser perdoada também É só que agora é bola para frente É fazer o possível para esquecer Não para esquecer o que eu fiz Mas para esquecer essa pertinência, né? Para esquecer de não fazer isso de novo, entendeu? Não fazer nada do tipo Ser uma pessoa melhor, uma pessoa honesta, entendeu? Então, eu acho que no momento O máximo que eu tenho para fazer agora é isso E começar a progredir Para melhorar para o futuro, né? Como eu ia dizendo É simplesmente surreal Surreal mesmo É uma coisa Que a gente não acredita Que a gente é capaz de fazer E a gente faz Eu duvido Eu duvido que eu Lá em 2013, 2014 Imaginaria Que eu faria isso Certo? Então, tipo É uma coisa que no futuro a gente não entende A gente pega o do passado Você do passado, né? E consegue compreender Você não consegue compreender Você fica meio maluco Você não Não passa pela sua cabeça, né? Que você vai ver o futuro Ai, cara Eu já nem sei mais O que eu estou falando, cara Eu vou encerrar o vídeo aqui agora Porque, pelo visto Minha cabeça Não está funcionando direito Então Essa é a mensagem Minha cabeça